RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre o valor esperado da variável aleatória geométrica. Para começar, observe aqui uma variável aleatória geométrica clássica. Estamos definindo como número de ensaios independentes que precisamos ter sucesso, onde a probabilidade de sucesso para cada tentativa é p minúsculo. Já vimos isso antes, quando eu apresentei as variáveis aleatórias geométricas. Agora, o objetivo deste vídeo é pensar sobre qual é o valor esperado de uma variável aleatória geométrica como essa. Eu vou lhe dizer a resposta. Em vídeos futuros, nós vamos aplicar essa fórmula. Afinal, o objetivo deste vídeo é apenas demonstrar isso matematicamente. Enfim, o valor esperado de uma variável aleatória geométrica vai ser 1 sobre a probabilidade de sucesso em qualquer teste. Vamos demonstrar isso. Bem, o valor esperado de qualquer variável aleatória vai ser apenas os resultados das probabilidades ponderadas pelo número de cada tentativa. Então, você poderia dizer que o valor esperado é igual à probabilidade de nossa variável aleatória ser igual a 1 vezes 1, isso mais a probabilidade que nossa variável aleatória seja igual a 2 vezes 2. E aí, a gente continua fazendo isso sucessivamente. Um detalhe é que uma variável aleatória geométrica só pode assumir valores 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não vai assumir o valor zero porque você não pode ter um sucesso se você ainda não fez um teste. Mas a que isso vai ser igual? Bem, isso vai ser igual a... Qual é a probabilidade de termos um sucesso em nosso primeiro teste? Eu vou escrever isso aqui. Então, esse vai ser apenas p. E o que vai ser isso? Qual é a probabilidade de não termos um sucesso em nossa primeira tentativa, mas a gente ter um sucesso em nossa segunda tentativa? Bem, isso vai ser 1 menos p. Isso quer dizer que não temos sucesso na primeira tentativa, mas aí temos que multiplicar isso por p. Afinal, foi um sucesso na segunda tentativa. Vamos colocar mais alguns termos aqui. O que vai ser isso? Bem, a probabilidade de que x seja igual a 3. E para isso, temos que ter duas tentativas sem sucesso. A probabilidade de duas tentativas sem sucesso é 1 menos p². E aí temos uma tentativa com sucesso. Pegou a ideia geral? Vamos reescrever isso daqui para deixar tudo um pouco mais simples. Então, o valor esperado, pelo menos para os propósitos dessa demonstração, o valor esperado de x vai ser igual... Vou escrever isso daqui como 1p mais 2p vezes 1 menos p, mais 3 vezes 1 menos p², e nós vamos continuar e continuar fazendo isso. Ok, mas como descobrimos o resultado dessa soma? Bem, eu vou usar alguns truques matemáticos aqui agora. Você já viu alguma coisa sobre série geométrica infinita, não foi? Então, eu vou usar uma técnica muito semelhante. O que eu vou fazer aqui é multiplicar esse valor esperado por 1 menos p. Então, vamos fazer isso. Vamos ter aqui 1 menos p vezes o valor esperado de x. E isso é igual ao quê? Bem, ao fazer isso, eu também tenho que multiplicar cada um desses termos por 1 menos p. Então, multiplicamos 1p com 1 menos p. Depois, multiplicamos 2p menos 1 com 1 menos p. Isso fica igual ao quê? Fica igual a 2p vezes 1 menos p². Bem, eu acho que você já viu onde isso vai dar, não é? Afinal, basta continuar adicionando, adicionando e adicionando a partir daí. Agora, vamos fazer algo muito divertido e interessante, pelo menos de um ponto de vista matemático. Se isso é igual a isso, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, vamos apenas subtrair os valores de ambos os lados da igualdade. Então, no lado esquerdo, eu teria o valor esperado de x menos isso, ou seja, menos 1 menos p vezes o valor esperado de x. Eu apenas fiz uma subtração aqui desse lado, mas também vamos fazer o mesmo do lado direito. Bem, eu poderia subtrair essa expressão dessa outra, mas isso é equivalente. Então, ao subtrair essas expressões, o que eu ganho? Bem, vamos ver. Eu vou colocar 1p aqui. Aí, eu vou ter 1 menos p e, então, se eu subtrair 1p vezes 1 menos p de 2p vezes 1 menos p, bem, eu só vou ficar com mais 1p vezes 1 menos p. Então, se eu subtrair isso disso, eu vou ficar com 1p vezes 1 menos p² e vamos continuar e continuar fazendo isso. Bem, deixa eu simplificar isso um pouco. Se eu distribuir esse negativo, isso poderia ser mais. Então, isso seria p menos 1. E, então, se distribuirmos esse valor esperado de x, ficamos com o lado esquerdo da igualdade sendo igual a... Vamos ver. Nós temos o valor esperado de x mais p vezes o valor esperado de x menos o valor esperado de x. Sendo assim, eles se cancelam. Isso vai ser igual a p mais p vezes 1 menos p, mais p vezes 1 menos p² e assim por diante. Bem, no lado esquerdo, tudo que eu tenho é 1p vezes o valor esperado de x. Se eu quiser resolver para o valor esperado de x, eu apenas divido os dois lados por p. Bem, matematicamente, isso é permitido e isso é o legal dessa ginástica matemática que estamos fazendo. Eu estou apenas dividindo tudo por p em ambos os lados. No lado esquerdo, então, eu vou ter apenas o valor esperado de x. Agora, se eu dividir todos esses termos aqui por p, esse primeiro termo vai se tornar 1, o segundo termo vai se tornar 1 menos p, esse terceiro termo, se eu dividir por p, se torna mais 1 menos p² e assim por diante. Agora, o que é legal sobre isso é que isso é uma série geométrica clássica com uma proporção comum de 1 menos p. E se esse termo é completamente desconhecido para você, eu aconselho você a estudar sobre isso. Afinal, isso é um dos motivos dessa variável aleatória que estamos estudando ser chamada de geométrica. Então, procure vídeos aqui na Khan Academy sobre isso e estude um pouco. Inclusive, existem alguns vídeos que realizamos uma demonstração utilizando uma técnica muito semelhante à que estamos usando aqui, na qual toda essa soma é igual a 1 sobre 1 menos a nossa proporção comum. E, nesse caso, a nossa proporção comum é 1 menos p. Então, isso tudo aqui vai ser igual ao quê? Bem, estamos na reta final. Isso vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1 mais p, que é, de fato, igual a 1 sobre p. Então, está aí. Utilizando uma matemática bem legal, nós demonstramos que o valor esperado de uma variável aleatória geométrica é, de fato, igual a 1 sobre p. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!